Tem predador aqui mesmo? Mano tem dois aqui velho, spawnou Ali tem dois, tem dois, tem um ali atrás, tem um ali atrás Mano tá vindo aqui, tá vindo aqui Pedro, pega ele Pega ele Mano você jogou Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatel e estamos aqui Pra começar mais um episódio de Alien vs Predador galera Sim, estamos aqui em mais um episódio E hoje galera a gente vai tentar Capturar um predador né velho Não sei se vai ser fácil, não sei se vai ser difícil Mas a gente vai capturar Mas é o seguinte galera, não esquece de deixar seu like E também se inscrever no canal porque se não o YouTube não te manda notificação E tudo mais, entendeu? É meio bugado, mas enfim galera Hoje estamos aqui com o Pedro, o Pedro já usando a máquina dele De tipo teleporte Negócio louco Ih, fechando a sua cara hein É verdade hein, não gostei de dizer não hein Não gostei de dizer não, eu vou te matar a picaretada Não, não tô Morreram a picareta, moleque do Mas enfim Ô Pedro, hoje a gente vai ter que pegar um predador Porque é o seguinte ó Eu tô com o plano de fazer o predalien né Que é tipo a mistura do predador com alienígena E tipo a gente vai precisar de um predador Entendeu? Então é bom a gente já tipo pegar o predador Que depois a gente faz uma jaula pra ele Transforma ele em predalien E depois a gente... Ô fica parado Pedro E depois a gente faz o alienígena rainha Tá ligado? Beleza, beleza Ô também tem o alienígena de dragão É, tem o alienígena de dragão Dá pra gente tentar fazer aí Só que eu não sei se a gente vai conseguir mano Porque a gente precisa do dragão do Andy galera Então é complicado Na verdade é até que fácil Só que o duro é a gente achar o portal né Que como vocês que jogam Minecraft Sabem que achar portal no survival é complicado mano Achar portal aqui é difícil demais Mas enfim Pedrão, ó Pra gente conseguir pegar esse predador A gente vai precisar de um negócio que a gente não tem ainda A gente vai precisar de Gravit Gun né Gravit Gun galera É basicamente uma arma gravitacional Que você consegue pegar todo mundo com essa arma Entendeu? Só que aí que tá Entra um X na questão A gente precisa de Pérola do Fim mano Pérola do Fim a gente dropa do Enderman É meio complicado Entendeu? E a gente precisa de 4 velho Na verdade não é complicado A gente vai precisar deixar de noite com o rolê Deixa eu ver, tem como fazer outro também Pedro Você tá vendo É, você tá vendo Acho que é mais difícil Não Ó, Pérola do Ender E vai precisar também de Pedra Luminosa Essa aqui é a mais fácil Entendeu? Daí tem a mais difícil Que aí a gente precisa da Estrela do Nether Mano Que a Estrela do Nether A gente tem que matar o Eater né Só que essa daqui tipo É muito complicado Essa aqui é difícil de fazer Então nem vou mexer com esses negócios Mas enfim Pedrão Ó Como a gente vai ter que tipo Basicamente pegar As Pérolas do Ender Eu quero saber Você pegou alguma ou não? Eu peguei aqui o Doni Só que tipo assim A gente vai fazer um trato Trato? Como assim trato, porra? Um tratinhozinho aqui Você vai ver que eu tô formado Drogora completa né Ah, galera É o seguinte ó Eu não vou fazer trato nenhum com o Pedrão Não, porque olha só galera Eu peguei 4 Pérolas do Fim Pedro Eu falei pra você É meu querido Você pegou também? Deixa eu ver Dropa uma sua Não Eu tenho 10 aqui Dropa Mano, o Pedro pegou tudo isso Daí, dropa Só se você me der uma garrinha De Predador também Que eu quero Ah Ah, vai ficar querendo Essa garrinha aqui Essa garrinha é só minha Essa garrinha aqui É só minha Olha lá Olha a carinha dela Nossa, mas aqui é muito louco Essa garrinha aqui galera Basicamente é o kit completo Do Predador Entendeu? O Pedro Ele não tem Por isso que ele não fica invisível O Dura aqui tipo Não adianta tanto Porque a armadura fica aparecendo Mas você fica invisível Olha lá que louco Meu Deus, Tony O que? Já achei um Predador aqui Cadê? Aqui Aqui ó Olha ele aqui ó Olha ele aqui ó Vem cá Vem cá pra você ver Corre, Pedro Que pilantra Caramba, me di bros de pilantra, mano Que cara pilantra Oi, que pilantra Que negócio louco, mano Quero um desses aqui, Pedro Quero um desses Ah, errou Pedro, parou Parou que esse negócio Tá lagando já Meu Deus Esse negócio que Tá indo de um lado pro outro Tá travando meu PC Mas enfim, gente Olha só Vamos lá Vamos voltar aqui pra nossa casa Bora fazer essa Gravit Gun aí Que basicamente a gente vai usar ela Pra gente fazer tudo, entendeu? A gente vai ter que pegar Ali Ninja Transportar Então a gente já usa ela Daquele jeito Duro que eu vou precisar De Glowstone, mano Glowstone, cadê Glowstone? Ah, Tony, peraí Eu vou fazer um negócio Que já vim Já volto, Tony O que você vai fazer, Pedro? Acho que eu vou fazer um negócio Que vai ajudar a nossa vida Ai, cara Isso, Pedro Coloca um portal aqui Na nossa base E coloca um portal lá Na onde tá o portal Aí sim, moleque Vai ficar louco Vai ficar louco, ó Mas enfim O duro É que eu tô vendo Que a gente não tem Ah, como que eu posso dizer Pode Pedra Luminosa Glowstone A gente não tem Glowstone, velho Ai, ai Vamos ter que fazer um portal Pro Nether De novo, mano Porque eu não sei Na onde que tá o outro portal Faz tanto tempo Que eu não vejo o outro portal Que tipo, eu basicamente Nem sei Não faço ideia De onde que ele tá, cara Você sabe onde que ele tá? Ih, tá lá na nossa base Lá naquela base ali É Nossa, tá lá na outra base, galera Porque tipo Pra quem assiste aqui A série desde o começo Sabe que a gente tinha achado Uma base ali Bem antes Quando era tudo lagado Aqui Esse mod Então Tipo, a gente deixou lá, velho A gente nem se preocupou De trazer Mas enfim, ó Vou fazer aqui mesmo, Pedrão Uma, duas, três Ah, eu não tenho bloco Eu vou usar isso aqui mesmo Tô nem aí Vai, boa Fechou aqui Será que vai dar? Ó, a gente pode adicionar Uma edição aqui no negócio Que a gente nem precisa de isqueira, hein, Doni É, a gente não precisa de isqueira Porque tipo assim, ó Ai, a minha não tem, mano Eu fiz outra, velho Porque a minha quebrou Galera Eu tive que fazer outra manopla, mano Porque tipo assim A minha manopla do começo A galera sabia que tipo Mano, tô com fome Pera aí A galera sabia que tinha como Tipo, tinha isqueiro Na minha manopla Então era tipo Bem mais prático, ó Pedrão, tá aqui, ó Aqui Tá lá do outro lado Mano, agora eu não lembro Onde que tá a nossa mesa, velho Cadê a nossa mesa de trabalho De... Mano, eu perdi a nossa mesa Eu tava transportando os negócios pra cá E eu acabei... Ah, você achou? Ah, moleque, eu sou... Eu sou um deus, velho Cadê, me dá Isso, boa Nice, Pedrão Valeu, ó Aí a gente consegue, galera Basicamente colocar a isqueira Aqui, o duro que eu não tenho isqueiro Eu preciso de um servomotor Como que eu faço isso aqui? Deixa eu ver se tem aqui Eu tenho isso aqui, pera Só falta o isqueirinho Servomotor Ah, mano Até eu pegar esse isqueiro aqui Eu já fiz um, já Até eu pegar esse isqueiro Eu já fiz um, cara Aí, Dani Eu fiz aqui Deixa eu ver Dropa a sua manopla pra mim Depois eu te devolvo Thank you so much Não vou devolver, não, galera Ai, não quer pegar Vai logo Eu já falei Aê, peguei Caramba Galera, essa manopla aqui Pra quem não assiste o vídeo Ai, caramba, eu tô... Mano, tá morto Muito lag Que isso, velho Mano, do nada Do nada Brotou um apocalipse zumbi aqui, cara Cadê o bichão? Ó, mas pra quem não viu Tem um bicho aqui Deixa que eu mato, Pedro É o Michael É o Michael Jackson Mas enfim, gente, olha só Essa manopla aqui Pra quem não assiste o show A gente consegue fazer vários poderes com ela, mano Ó E tá vindo aqui Rasengan Nossa, eu tenho Rasengan Boa Dura que ela não é tão forte, né Mas enfim, gente, ó Com essa manopla aqui Tem crafting table Tem uns par de negócio E também tem isqueira Então essa manopla aqui É 10 mil funções Ó, Pedrão Vamos pro Nether rapidão já Daquele jeito Que a gente vai ter que pegar Só uma glowstone Uma glowstone E a gente volta pra casa Faz a gravity gun daquele jeito E também vai Atrás do predador, né Cuidado, cuidado Tô não caindo Mano, tá lagado tudo Tá lagado tudo, velho Meu PC tá explodindo, galera Calma aí Nossa senhora, Donny Mano, que que é aquilo? Tem zumbi pig, mano Tem zumbi Mano, que negócio estranho, velho Ai, caraca Tô tomando tiro aqui do Nether, velho É, zumbi pig, mano Armado Aí, eu tenho glowstone aqui, ó Beleza, vamos pegar já Já pega uma aí Já daquele jeito Só que quebra uma só, Pedrão Na verdade, pega várias aí Pra gente deixar de estoque Já que a gente veio aqui, já Já deixei de estoque Porque eu vou pegar Aqui a minha picareta, velho Que eu tenho toque suave Oi É, tá com toque suave, velho Vou pegar aqui Não, mas pode ser toque suave Porque, tipo Nossa, mano O duro é que meu PC Tá morrendo, galera Não dá pra entender, velho Meu PC tem tanta coisa Não Meu PC tem tanta coisa, galera Que ele tá, tipo, passando mal, velho Eu vou ter que formatar ele Esse G aí Só tô esperando Deixar umas coisas em dia Pra me formatar ele, velho Porque eu tô com muito vídeo gravado E o que acontece? Acontece se eu, tipo Eu tô meio cagado Pra esse negócio Porque, tipo assim O Pedrão sabe Que eu tô excluindo vários vídeos aí Eu já tinha alguns vídeos De Bad Wars gravados Exclui tudo, entendeu? Fiquei muito bravo Mas, né, enfim É a vida A vida que segue Ó, peguei vários aqui já, Pedro É porque, tipo assim Um vídeo Ele enche muito o seu gatinho É A galera não sabe Porque, tipo assim Um vídeo, galera É basicamente, tipo 20 giga Tá ligado? Mano, tem um Tem um bicho jogando Lançar Mano, que isso? Ih, eu matei já Esse cara, velho Tinha um bicho lançando fogo No Pedro, mano Caraca, que negócio louco Tem uma fortaleza ali, Doni? Deixa aquela fortaleza lá Que depois a gente vai ver, mano Que vai ser importante também Pra gente fazer Poção de Força 2 Vai que essa 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 alienígena rainha é forte A gente já faz uma Poção de Força 2 E tudo mais Bora voltar pra terra Que a gente já tem Todos os ingredientes, galera Ai, galera Galela Galela Tô até embolhando aqui O Pedrão Mas, enfim, gente Ó, vamos voltar pra terra Daquele jeito Vamos fazer essa Graffiti Gun É tão difícil de fazer Eita, tem um cara ali, Pedro Tem um bandido aqui, Pedrão Ih, tô ragadão, Doni Peraí que os alienígenas Nossa Tô derrotando aqui, ó Eu não quero matar, cara Mais que essa arma nuclear Mas essa arma nuclear Não dá graça, velho Eu quero matar aqui Com a minha Com a minha garrinha De predador, moleque doido Mas, enfim, gente Olha só Cadê? Vamos numa craft table normal Agora a gente vai precisar Ver como que faz Deixa eu ver aqui Diamante, obsidian E ferro, né? Ferro, eu tenho dois Nossa, eu tenho dois ferros Certinho aqui, cara Eu nem consigo pegar Deixa eu ver Eu tenho obsidian Cadê obsidian? Eu tenho aqui Só precisar de duas, eu acho E o diamante que a gente já tinha Nossa, eu tenho dois diamantes aqui também Fechou? Daquele jeito Deixa eu clicar aqui Beleza, tá, Pedrão? Eu vou fazer uma só Depois você faz uma pra você, beleza? Beleza Ô, Doni Sabe o que eu lembrei agora? Não, na verdade Eu vou fazer duas Ai, você tem mais ferro aí? Se tiver mais ferro Eu faço uma pra você Dá mais dois ferro aí Sabe o que eu lembrei agora, Doni? O quê? Eu lembrei daquele Do primeiro dia que a gente Viu ali Você tem lá? Oi? Você lembra do primeiro dia Que a gente viu um alienígena? Nossa, eu lembro, velho No deserto Nossa, foi citado, hein? Meu Deus É que lá nem se fala Ô, Dura que... Ah, é, faltou glowstone Deixa eu colocar uma glowstone Aí, pronto, Pedrão, ó Uma pra você, uma pra mim, entendeu? Daquele jeito a gente pode agora Fazer os nossos negócios tudo bem Toma aí uma assim pra você Deixa eu ver, ó Calma aí, deixa eu pegar Galera, pra quem não sabe O que é a Gravit Gun Basicamente a Gravit Gun Ela é uma arma garotacional, velho Ela é tipo Pega os outros Assim que nem o Pedro me pegou, ó Tô frutuando Pega, me segura, me segura Mano, ferrou Pedrão Pedrão Mata esse bicho, Pedro Me leva pra ele Me leva até ele Me leva até ele Vai, Pedrão Matei Ah, matei Olha, eu dropou um canhão Antônio, me segura Você não precisa ver o meu negócio Calma aí, deixa eu segurar o Pedro, então Olha pra cima, mano Olha pra cima Caramba, a gente tá voando Que isso? Pedro, como que a gente desce, mano? Vai Ferrou, a gente vai morrer Assim, Antônio Mano, a gente tá nas... Tchau, galera Olha, eu não morri Caraca, essa armadura do predador é Zika, velho Mano, tem um predador Tem um alien aqui Tem um alien aqui Mano, que alien que é esse? Não sei, eu sei Vocês estão nos matando Mano, que alien que é esse, velho? Mano, que alien que era aquele? Era um Aqua É um alienígena aquático, eu acho Ah, galera Era um alienígena aquático Porque eles ficam aqui nesses mar, mano Depois a gente vai ver também Se tem nesses mar aí Porque a gente, tipo, é perto Mano, duro que meu PC tá morrendo hoje, velho Hoje, tipo, vai ser complicado Mas enfim, Pedrão, ó Bora dar nossos pulos lá Cadê? Você já colocou agora o portal Galão no portal? É, tá ali dentro Pode ir, ó Beleza, vamos lá então Porque, galera Agora o duro é a gente achar um predador, mano Porque o predador É um dos caras que, tipo É mais sigiloso desse mod Tá ligado? Eles ficam invisíveis Eles não dão trégua pra ninguém Pedrão, já entra no azul já Que é terra dos predadores Daquele jeito, entendeu? Vamos aqui Beleza, tô aqui, Pedrão, ó Deixa eu ativar aqui Tá indo Opa, tô vendo alguém ali, ó Deixa eu ver Tô aqui, amigo, tô aqui Tá aí, eu vou tirar essa armadura, galera Vou colocar a armadura de tactical aqui Porque a armadura de tactical Ela basicamente dá night vision Aí, ó, pronto Tô de night vision Eu tô com o negócio elétrico aqui, Donny Tá ajudando, hein Tá ajudando? Ai, caramba Nossa, Donny fez o portal, hein Ah, mano, vou morrer, velho Calma, Donny, calma, Donny Peraí, peraí, peraí Da cover, da cover Que eu tô no morso aqui Eu tô envenenado, velho Relaxa, eu tô perto de você, tô perto de você Dura que eu tô envenenado Ai, eu tô precisando no ácido, mano Parabéns, Donny, parabéns Aí, parou, parou Relaxa Aí, enfim, gente Vamos aqui atrás do predador agora Esse é o problema, Pedro Essa é a chave N de todos Como que a gente vai achar um predador agora? Não sei Será que ele estica a visão de calor? Visão de calor, de calor Mano, tem um bicho aqui Matei Caraca, o bom dessa visão é que dá pra ver tudo, velho Não, é que você não tem noção, Pedro Eu tô aqui de tático aqui Fica parecendo que você tá no mundo normal, ó, de tático, velho Porque ela é... Ela tem night vision, entendeu? Então ela é bem de boa Ô, eu também vou precisar de carne, Pedro Você trouxe carne pra gente? Eu trouxe Só que eu me perdi, eu sei, Donny Mano, eu tava atrás do Pedro até agora Pedro, olha aqui, ó, Pedro Não sei Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Aí, tem uma alienígena aqui Toma uma cobrinha aí Beleza, matei ela Aí, tem outra aqui, caramba Ela tá spawnando Matei uma picaretada mesmo Meu Deus Valeu, valeu, moleque doido Tem uma atrás de você, Pedro Ai, caramba Nossa, matei, fechou Tá, enfim, galera Vamos atrás dos predadores já Eu não sei se os predadores eles spawnam de dia Ou só de noite Quando eles vão pra casa, tá ligado? Eu não faço ideia desses negócios Só que o duro que a gente vai ter que achar É o Chunks, né? Oi? Tem que carregar o Chunks um pouco Também Duro que esses bichos aqui Ah, mano, esses anãozinhos aqui Que ferro, mano Meu PC já tá horrível já Calma aí, tá descer Vem, bichão Matei, fechou O duro que a gente não pode Tipo, eles nem dão tanto dano O duro é esse Ah, esse veneno dele Esse ácido dele aqui, ó Caramba Por que que eu tô matando Na espada também, cara? Vou começar a matar Na No laser aqui mesmo Tô nem aí Tô nem aí Vamos lá, Pedrão Ó, bora tentar achar Pelo menos um predador aqui O duro que vai ser complicado, mano Predador vai ser complicado Eu acho que eu tô vendo um Quê? Calma, calma, calma É visão de calor, não é? Visão de calor, sim Eu tô vendo um aqui, vem cá Lá no fundo Tô chegando, tô chegando Peraí, deixa eu ver Eu não sei se é predador Porque a mãe tá na visão de calor Calma aí que eu tô Eu não tô com a minha armadura de predador Então eu não tenho essa visão Calma aí Tô tentando achar, moleque Cadê? Aqui É predador, Donnie Peraí, peraí, peraí Cadê que eu tô no moito aqui Cadê você, cadê você? Tô assistindo na montanha Tô assistindo na montanha aqui, ó Tá vendo, meu? Tô chegando, tô chegando Tô te vendo Ó, ó Ah, tô te vendo Relaxa, não me mata Meu Deus Não, não Calma aí que eu não tô vendo ainda Tem predador aqui mesmo? Ah! Mano, tem dois aqui, velho Spalmou Onde? Ali, tem dois Tem dois Tem um ali atrás Mano, tá vindo aqui Tá vindo aqui, Pedro Pega ele Pega ele Ai, meu Mano, você jogou Ai, boa, peguei Pegou Pegou outro, pegou outro Aí, eu peguei esse Pedro, pegou outro Pegou outro Mano, conseguimos pegar aqui, galera Dois predador, velho Que negócio louco Olha isso, Pedro Eles Quer ver? Deixa eu ver Vira o seu pra mim Não, peraí, peraí Eu consegui ver esse daqui Ai, não, não Coloca ele perto de mim, não Pera Galera, olha a cara Desse bicho, velho Ele tá sem a máscara, né, velho Ele tá sem a máscara Porque tem o Yakuja, né O Yachuja Que eu acho que é esse aqui E tem um que é o Bersack Que usa a máscara muito louca, velho Meu Deus, esse aqui também é bruto, mano Meu Deus, vamos fazer o seguinte, Pedro Vamos tentar Ai, caramba Tô tomando muito dano, velho O duro é agora a gente achar um portal Pra gente voltar pra nossa Pra ele com eles, mano Você fez o portal aí? Eu tenho aqui Mas se eu soltar Ferrou, Doni Ai, cara Então vai Ai Tenta soltar ele na teia Solta ele na teia Pra ele ficar grudado Será que dá certo? Dá, dá Solta ele na teia Mas, galera Olha a carona dele, mano A boca dele fica gigantescamente aberta Olha lá que negócio estranho E olha os barulhos que ele fica fazendo Nossa, o negócio é louco, velho Soltou ele na teia Negócio é louco Soltou ele na teia Deu certo? Ai, ele tá vindo, Pedro Pega ele rápido, pega ele rápido Peguei Fechou? É, ô, Pedro Ele não entra, Pedro Ai, caramba Ele não tá entrando, Pedro Ele não tá entrando, Pedrão Ele tá me batendo, velho Ele não entra Ele não tá entrando, velho Vou fazer o seguinte, ó Vamos ter que, basicamente, fazer um portal grande Eu acho que é portal 2x2 que entra ele, Pedrão Então, vamos ter que criar outro portal O duro é que a gente vai ter que, tipo Você fica aí, Pedro E eu vou na nossa terra Lá na nossa base E vou fazer outro, beleza? É, porque eu só tenho Ai Começou a chover, velho Ferrou Isso aqui não é chuva, Pedro Isso aqui é radiação A galera comentou muito sobre essa radiação aqui Meus, eu vou morrer Perdi o negócio Ah, cara Eu não acredito, galera Tomara que eles não morram pra isso, mano Tomara Galera, finalmente Conseguimos pegar aqui Deu um trabalho Porque a gente tem que fazer dois portais Na verdade, três, né? Porque, tipo, era quatro Vocês entenderam Deu certo Relaxa Deu certo Aí foi muito tentativo Mas, enfim Tamo aqui Com o nosso Yetijuja O Yetuja Predator Moleque Capturando o predador agora, galera Depois é só a gente fazer o quê? A gente fazer o predalho E ele tá me atacando, mano Esse daqui Esse boneco Ele também tá me atacando É que dá uns bugs, entendeu? É, ele é bruto, mano O cara ataca de longe O João mesmo Tá nem aí Ó, enfim, Pedro Faz o seguinte A gente vai ter que fazer Uma jaula pra ele ficar Mas, por enquanto Ah, Duriki Como que a gente vai passar aqui, velho? Pedrão Ele vai deixar no laboratório, né? Então É melhor a gente deixar no laboratório mesmo Duriki, como que a gente vai abrir? Ele não passa, olha lá Ele não passa dois por dois Aqui, ó Aqui, ó Nossa O Pedro O Pedro tá passando mal, mano A gente vai ter que quebrar ali Você consegue quebrar ali? É O óleo vai atacar Mano Ah, já sei, já sei Peraí, peraí, peraí Deve ter um buraco por aqui Mano, vamos deixar ele numa casa Vamos deixar ele numa casa Aqui tem um buraco aqui, ó Acho, Doni Pô, vou colocar ele nessa casa aqui Tô nem aí, mano Será que ele pula uma cerca dois por dois? Caraca, eu tô quase morrendo Tô com meio coração, Doni Coloquei Tá, ele tá preso aqui, ó Porra aí, Doni Você morreu? Mano Mano Tem um predador solto Meu Deus do céu Pega Bichão, peguei Relaxa, relaxa Pedro, olha aqui, ó Eles são presos uma cerca, mano Uma cerca conseguiu prender Dois predadores, galera Impossível de Mano Como que eu vou soltar ele? Ferrou Ele tá sol... Tá nada Mano Eu não tô fazendo a cela lá, né Eu não tô conseguindo colocar Mano Ele tá... Mano, ferrou Pedrão Ele não tá querendo, velho Ele tá se rejeitando aí lá, ó Ele não quer Eu não quero Aí, foi Ah, mano, ele tá pulando, velho Esse aqui é brabo, velho Esse aqui... Olha Galera Tem um... Eu acho que... É... Pedrão, tem um predador à solta, Pedro Tem um predador à solta, mano Peguei, peguei, peguei Pegou? Coloca ele, tipo, aqui, ó Aqui, ó Pode colocar ali, ó Ó, esse bicho tá me batendo, velho Esse bicho aqui é raivoso Coloca aqui, ó Coloca aqui, ó Ai, caramba Você vai matar, velho Não sou eu que tô batendo O outro ali, ó Pô, coloquei Aí, galera Fechou Nossa, ele... Mano, ele quase matou ainda Pilantra Pilantrinha Mas, enfim, gente O vídeo vai terminando por aqui Conseguimos capturar dois predador Eu acho que a gente conseguiu só capturar um Mas, enfim Conseguimos capturar dois aqui Então, vamos fazer o seguinte, ó Quebra aqui daquele jeito E vamos lá, galera Olha só Tem uma sorquinha que parou dois predador Mas, enfim, galera Já comenta no nome pra esses dois E aí que a gente vai colocar No próximo episódio, beleza? O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Valeu Falou E Donatello Saindo Fui Tchau